Ninguém paga minha luz, por isso que ela é minha Som cê de luz e ela brilha sozinha Mais de mil rédeis no estúdio, hit nós cozinha Quem manda é a cantar Quero ver sub, subi-la Cô que na mochila, ei, drogo De cenário ou rogeri, eu prefiro Pô, pô, lock de dor no vumbigo Difícil mesmo é não sair ferido Glória gostosa do cabelo longo Que anda de longa e que ouve um quilo Bola na baia, a gente solta a raia Eu te mostro como se namora o vampiro Baixa essa mão que eu não sou teu amigo Vacilação não cola mais comigo Por onde eu ando, eu sempre tô tranquilo Elas me recebendo com sorrisse Seu sol grudou na pistão adesivo E toca fogo na barca é digestivo Tô pouco me fodendo mesmo que todo mundo fodendo com Ninguém paga minha luz, por isso que ela é minha Som cê de luz e ela brilha sozinha Mais de mil rédeis no estúdio, hit nós cozinha Quem manda é a dita Quero ver subir, subir lá Quero ver subir onde eu subi Sigo firme forte, vira um foco no holofote Fazendo esse cifrão Hoje meu som bate forte na casa de show esquentando o coração Pode ser que o meu jeito vampiro te deixou com um pouco de tensão Posso beijar seu pescoço, mas essa nunca foi a minha intenção Por isso tem coisas que só o tempo vai dizer Tem a peça na gaveta esperando você Molha na jambo do cabelo longo Vem morar num castelo e casa comigo Tava lá fora derramando sangue Hoje minha mocega não corre perigo De tudo pode acontecer Mas eu quero pagar pra ver Por trás de um conto de fada Sempre tem uma história que acaba infeliz Pra ver esse doce veneno que desceu Queimando deixou uma cicatriz Lembora de um passado faz minha lágrima cair Sobre esse chão de giz Diz, giz, 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 giz Diz, giz, giz, giz Vela é esse igual bio tinto Agora sim, guia bonita E quilo, e quilo, e quilo E sinto rico E nessa é sumita E a energia nunca cai A gente viaja demais Já tem muito tempo que a trinta comanda Ainda querem me dizer como é que faz Não dá pra dizer nada Ainda querem me dizer como é que faz Não fica calada Ainda querem me dizer como é que faz Sempre que agora da noite vira dia A luz da lua cheia Ela fica tão linda Foi mais forte que eu Deu pra me esquivar A lua cheia A cacede é só vir me chupar Passei o dia pensando nessa vampira O que tem no fundo daquele olhar azul Hipnotiza faz que nem meduzo É que a minha alma é meu beck e minha blusa Mas eu uso óculos no chão então nem vai dar Não posso te dar quanto um morcego Não dá pra me pegar E pagar minha luz por isso que ela é minha Sou ser de luz e ela brilha sozinha Mais de mil hertz no estúdio Hit nós cozinha Quem manda é a trinta Quero ver subir, subir Quero ver subir onde eu subi E-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Legenda por Sônia Ruberti